Foi encontrado no Rio Doce, em Governo do Vladares, o corpo de um idoso de 80 anos que estava desaparecido. De acordo com os bombeiros, Davino Pascoal de Araújo estava em estado avançado de decomposição. Deixa eu chamar o Roberto Tomás para ele contar para a gente sobre esse corpo encontrado. Tomás, boa tarde para você, amigo. Oi, Nico. Boa tarde para você também. Boa tarde a todos que acompanham o Balanço Geral dessa sexta-feira. Nico, esse corpo foi encontrado próximo ao distrito de Derribadinha, num local onde a polícia foi acionada através de moradores que viram um vulto e algo ali em meio à água. Aí a perícia acionou também o corpo de bombeiros, a polícia militar, foram todos para o local e lá chegando encontraram o corpo desse idoso de 81 anos que foi retirado das águas do Rio Doce já em estado avançado de decomposição. Por isso, Nico, não deu para perceber logo de início se teve algum tipo de violência ou se caso esse homem foi assassinado e jogado dentro do Rio. Então, somente uma perícia mais bem detalhada que vai acontecer lá no IML vai identificar a causa-morte. A história é a seguinte, Nico. Desde o dia 17 de fevereiro, esse idoso saiu de casa dizendo à filha de 40 anos que iria comprar uma motocicleta. E se o negócio desse certo, ele mesmo voltaria para casa pilotando a moto. Então, isso causou uma estranheza que desde essa data, 17 de fevereiro, ele encontrava-se desaparecido. Portanto, nem mesmo dinheiro, nem mesmo outros detalhes foram encontrados do que pode ter acontecido com a morte desse homem, caso que a polícia já estava investigando e apurando também para obter detalhes. Só não tinha ainda encontrado o corpo, que agora vai ter mais esse detalhe para poder prosseguir as investigações e quem sabe elucidar o que aconteceu. Será que foi isso mesmo? Será que ele perdeu o dinheiro ou foi um latrocínio? Não se sabe ainda qual é a posição que vai ser dada através da investigação da Polícia Civil, que apenas puxou mais um fio dessa investigação. E aí sim vai ter como dar um parecer à família que está enlutada nesse momento, Nico. É, que tristeza, né, Tomás? Encontrar a pessoa dessa forma, né? Ninguém merece isso. Obrigado por sua informação, meu amigo.